Olha, mudando de assunto, em Toledo, um casal foi preso por suspeita de envolvimento num homicídio. A polícia ainda procura uma terceira pessoa envolvida no crime. Ismael Elias. O casal de namorados foi preso após o mandado expedido pela justiça aqui na cidade de Toledo. De acordo com os investigadores, este casal é investigado por um crime de tentativa de homicídio e homicídio qualificado aqui nesta cidade. De acordo com a polícia, o casal se preparava para fugir quando foram capturados. Já temos a autoria desse duplo tentativo de homicídio já há algum tempo. E ontem eles lograram empreender um casal, também jovens, que estavam tentando fugir para o Mato Grosso, sendo ele o autor dos disparos. E a namorada, ela colaborou porque ela sabia do crime e deu cobertura, juntamente com mais uma terceira pessoa que ainda não foi presa. Ele emprestou o carro para a fuga após os tiros e ele também emprestou a blusa dele que ele vestia para o atirador, para que ele colocasse essa blusa e pudesse omisear a arma e também se disfarçar momentos antes de cometer o crime, de fazer os disparos. Também já está comprovado por imagens dentro da investigação. Motivo banal, motivo realmente que causa revolta. O atirador, a sua ex-companheira, com quem ele tinha um filho, tem um filho de oito meses de idade, estava namorando uma das vítimas. E ele, descontente com essa situação, por causa do filho, teria proibido a vítima de ir na residência que ele tinha com a ex-companheira. Mas eles não se entenderam e no dia do crime ele planejou isso, nós temos como comprovar isso para o Poder Judiciário. Com o auxílio material de mais duas pessoas, a namorada atual presa, ele planejou esse crime. A outra vítima, que está internada até hoje em um estado gravíssimo, que levou um tiro na cabeça, ela, na concepção da polícia, foi alvejada apenas porque estava em companhia daquele que foi morto. No programa Tempo Quente, uma hora da tarde, mais detalhes sobre esta ocorrência.